Midship, tá vendo? Midship. Stop and in. Stop and in. Agora, midship, sir. Paulo, foto está bom. Paulo, foto está bom. Número 1, recolhendo o cabo e se apresentando no costa. Gente, número 1. E aí, frá? Aí, galera, olha o responsável por esse giro maravilhoso, ó. Então, mais ou menos, né? Vamos dar aqui, o Elin. Obrigado. Obrigado.